Terça-feira dia 31 de agosto e você está acompanhando ao vivo mais uma edição do Conecta com informações do parlamento catarinense. Aqui comigo o jornalista Marcelo Espinosa da agência L. Boa tarde Marcelo. Boa tarde Svelin. Teremos várias discussões que aconteceram na manhã de hoje em especial na comissão de constituição e justiça daqui a pouco às duas horas da tarde inicia a sessão ordinária desta terça-feira e ainda temos outras discussões como a questão do observatório da mulher que a gente vai começar daqui a pouquinho com a deputada estadual Luciane Carminati do PT. Mas antes um projeto que foi aprovado na comissão de constituição e justiça que se reuniu na manhã de hoje chama a atenção de uma boa camada da população catarinense Marcelo que trata da questão da possibilidade da regulamentação do trabalho remoto do servidor público do estado. Esse projeto foi aprovado né? Isso Svelin é um projeto do poder executivo que foi apresentado no mês passado pelo governo do estado com o intuito de regulamentar o trabalho remoto, o trabalho à distância. O que aconteceu durante a pandemia? Em função das várias restrições que vigoraram não só na iniciativa privada mas também no poder público, muitos servidores públicos tiveram que trabalhar de casa, seja porque era um grupo de risco ou seja pela necessidade de restrições. Alguns ainda permanecem inclusive nesse trabalho remoto. Qual que é o objetivo desse projeto? regulamentar essa situação porque não existe previsão legal para isso. Como que isso seria feito? Por meio desse projeto que foi apresentado pelo executivo foi aprovado hoje pela CJ e tem que passar ainda por mais duas comissões, Finanças e Trabalho e também a Comissão de Finanças e Tributação, Trabalho e Administração Pública. Lembrando que caberá a cada poder, no caso o Judiciário, a Assembleia, Ministério Público e outros órgãos que estejam envolvidos com isso, definir como que vai se dar esse trabalho. É apenas uma previsão legal, a regulamentação vai se dar depois separadamente, o Executivo vai regulamentar, o Legislativo vai fazer essa regulamentação, mesmo acontecendo com o Judiciário e com os outros órgãos. Importante salientar que depois dessa experiência, desse trabalho remoto já realizado por alguns setores, tanto na iniciativa privada quanto na pública, percebeu-se aí uma certa economia, em especial no serviço público, porque aquele servidor recebe uma quantidade de trabalho para entregar em um determinado período e ele produz de casa, economizando assim energia elétrica, ar-condicionado, enfim, uma série de fatores, né Marcelo? Esse é um dos argumentos para a aprovação desse projeto. O Poder Judiciário, por exemplo, tem índices de que houve um aumento na produtividade do trabalho do servidor, além dessa questão da economia, como você bem colocou a Suelen. O Executivo também. É algo que vai ser ainda melhor discutido, mas pelo menos cria-se aí uma previsão legal que hoje não existe. Tudo aquilo que foi feito durante a pandemia foi porque não tinha previsão legal e precisava ser feito, porque o Estado, a máquina não podia parar. Agora está se discutindo a legislação para colocar isso em prática efetivamente. Como o Marcelo falou, esse projeto foi aprovado pelos deputados, membros da Comissão de Constituição e Justiça na manhã desta terça-feira, mas ele ainda vai tramitar na casa, em outras comissões e depois ainda tem apreciação em plenário. Agora a gente vai parar um pouquinho da Comissão de Constituição e Justiça, porque a gente está recebendo aqui na galeria do plenário a deputada estadual Luciane Carminati do PT. Muito obrigada pela presença, deputada. Obrigada a vocês. Deputada, hoje vai ter o lançamento do site do Observatório da Mulher. Para quem está em casa entender, esse site vai poder ajudar a vítima, a família, as mulheres e de que forma ele poderá colaborar para que esse número, que em Santa Catarina é bastante alto, possa ser reduzido? Então, ele é um site, mas ele integra um sistema de informações com base na lei aprovada em 2016, que cria o observatório. Esse site terá dados, análises e também uma mulher de qualquer lugar do Estado, ela pode olhar lá. Bom, eu estou sofrendo violência, eu quero ver no meu município o que tem de equipamentos públicos que possam me proteger, como casa-abrigo, centro de referência, delegacia da mulher. Então, é possível de qualquer parte do Estado você perceber, acionar, acessar as informações. Esse site, ele não é uma central de atendimento, não é esse o objetivo, mas é orientar onde é que a mulher pode buscar ajuda. E também ele tem uma outra informação importante. Nós vamos ter a lista dos 295 municípios e leis positivas no combate à violência contra a mulher. Então, de certa forma, nós também queremos educar os municípios, os gestores públicos, a terem ações políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. A senhora falou dessa questão das políticas públicas. O site vai categorizar também os dados referentes à violência para poder utilizar como embasamento na elaboração dessas políticas? Com certeza. Além das análises, nós temos os dados oficiais, porque quem coloca esses dados no site é um comitê gestor responsável por diferentes instituições. Então, nós temos a Assembleia Legislativa, Governo do Estado, através das Secretarias de Segurança Pública, Assistência, Saúde e Educação. Nós temos o Tribunal de Justiça, Ministério Público, MP de Contas, Defensoria Pública, temos a OAB, temos também a Universidade Federal de Santa Catarina e temos também a presença do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e, por último, o apoio da FECAM. Então, esse comitê gestor, mesmo com a Lei de Proteção aos Dados, é o comitê responsável por toda a divulgação dos dados oficiais e também dessas legislações e da análise. Deputada Luciana Carminati, para quem está em casa entender, o Observatório da Mulher foi implantado aqui na Assembleia Legislativa de forma física, mas conta com uma rede de apoio, como a senhora já mesmo mencionou, e era um pleito antigo aqui das deputadas estaduais da Assembleia, né? Sim, nós temos um passivo, um histórico de dívidas com relação ao Pacto Estadual Maria da Penha. O nosso Estado foi um dos últimos que assinou o Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência, que pressupõe essa rede de atendimento. Além do site que integra o sistema, nós temos logo aqui na entrada, no térreo, a sala do observatório, que conta com duas mulheres, duas profissionais. Uma é delegada e a outra que é técnica de informática, justamente para alimentar, atualizar esses dados e para fazer o acolhimento. É importante dizer que, mais uma vez, o observatório, ele é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de divulgação dos dados e informações, divulgação das boas ações, mas que a rede como um todo precisa funcionar. Deputada, para quem está em casa entender, o site vai estar disponível a partir das 5 da tarde. Exatamente, nós não vamos agora colocar no ar, para não tirar o brilhantismo do lançamento no final da tarde. Tá certo, deputada. Muito obrigada pela sua presença. Volte aqui ao vivo, ao Conecta, sempre que desejar. Obrigada, obrigada a vocês. Nós conversamos com a deputada estadual, Luciane Carminati, do PT, que mais tarde vai estar à frente aí, junto com as outras parlamentares, da divulgação do lançamento desse site do Observatório da Mulher, que, como a deputada explicou, funciona aqui em Florianópolis, o espaço físico, né? Na sede do Palácio Barriga Verde. E com o Marcelo, a gente volta a falar da Comissão de Constituição e Justiça, que, além da questão do trabalho remoto, aprovou outras propostas, né? Tivemos um projeto da deputada Dirce Heidenscheid, do MDB, que trata da criação de um programa sobre esclarecimento e conscientização de doenças autoimunes. São doenças que, às vezes, o organismo entende como sendo um ataque... vou até ler aqui direito para não falar besteira. O corpo começa a confundir suas próprias proteínas com agentes invasores. Por isso, essa relação aí, essa relação com doença autoimune. Ele atacou o próprio organismo, né? É, não era... na realidade, é como se o corpo se enganasse e atacasse a si próprio. A si mesmo, né? Temos algumas doenças como lúpus, vitíligo, esclerose múltipla, que são doenças autoimunes. E o objetivo da deputada Dirce Heidenscheid, com esse projeto, é conscientizar e orientar, não só as pessoas que têm essas doenças, mas aquelas que possam, eventualmente, haver ter, com toda uma orientação sobre como buscar o diagnóstico, como buscar atendimento na rede de saúde a respeito, especificamente, dessa saúde, dessas doenças. Esse projeto ainda vai tramitar aqui pela Assembleia e vai para a Comissão de Finanças, nesse momento. Além desse projeto que o Marcelo falou e do trabalho remoto que nós mencionamos, teve um outro projeto que foi aprovado que garante uma espécie de margem de segurança no entorno do ambiente escolar. É isso, Marcelo? É como, mais ou menos, você criar um perímetro onde você precisa ter uma atenção especial, porque ali nós temos escolas, universidades, creches, enfim, estabelecimentos de educação, e é necessário que ali haja um cuidado especial com a segurança. Não deixa de ser uma reação ao que aconteceu ainda este ano em Saudades, quando nós tivemos a invasão da creche e aquarela lá em Saudades, no extremo oeste catarinense, e que resultou naquela tragédia com cinco mortes. É mais uma iniciativa da Assembleia, no caso, o autor desse projeto é o deputado Coronel Mocelin, do PSL, com o intuito de aumentar a segurança no entorno desses estabelecimentos de ensino. E a gente volta a falar de propostas aprovadas, mas antes a gente está recebendo aqui, também na galeria ao vivo, o Lucas Diniz, que vai fazer uma geral aí, vai nos falar o que está rolando nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Lucas, seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Oi, Suela. Oi, Marcelo. Olá, você que nos acompanha. O nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado Thiago Bolan, que é um deputado que está agora assumindo cadeira na Alesc, no lugar do Coronel Mocelin, ambos do PSL, né? Então, o Thiago Bolan fez aí uma postagem nas redes sociais dele sobre um vídeo, né? Um vídeo onde ele agradece aí, agradece a família, agradece o Coronel Mocelin e agradece também os 20 mil votos que ele adquiriu aí, que ele conseguiu, né? Os 20 mil catarinenses que ele... aí que votaram nele. Então, se você quiser conferir o vídeo nas redes sociais dele, é só entrar no Instagram dele, arroba... arroba Thiago Bolan. Já o nosso destaque vai para um card que a gente fez a respeito aí de um projeto que passou na CCJ, que ele obriga pais ou os alunos a pagarem por danos causados por vandalismo na escola. Então, se o aluno causou algum ato de vandalismo que causou danos, ele pagaria ou os pais pagariam, né? Um projeto aí do Ivanates, que nas nossas redes sociais ele teve bastante repercussão. Então, eu convido você a entrar, acessar e deixar a sua opinião. Arroba Assembleia SC. É isso aí. Obrigada, Lucas. Obrigada. Só fazer um adendo, né? O Lucas falou Tiago Bolan, mas aqui na Assembleia, o deputado está utilizando o nome Tiago Frigo, né? Frigo. É Tiago Bolan Frigo, é o nome dele. Isso. Mas é o deputado que está ocupando o lugar do Coronel Mocelin temporariamente. É isso aí, gente. E a gente vai falar também de uma comissão mista. A gente já explicou aqui que comissões mistas são montadas para discutir, para avaliar possibilidades dentro do Parlamento catarinense. E tem uma que está sendo criada e que já está em andamento, que trata sobre a revisão do Código do Meio Ambiente de Santa Catarina. Eu lembro que o Código do Meio Ambiente de Santa Catarina foi aprovado lá em 2009. E ele foi uma espécie assim, ele teve uma ação meio inédita no país. Foi um código muito bem elaborado, muito bem construído. E que, claro, com o passar dos anos precisa de alguns ajustes, né? Algumas, digamos assim, algumas atualizações. E o deputado estadual Valdir Cobalcini, do MDB, foi quem propôs essa revisão, né, Marcelo? Isso, Suelen. Hoje, inclusive, é a primeira reunião com intuito, reunião de trabalho, vamos dizer assim, dessa comissão, essa comissão mista. O objetivo, no caso, é já colher orientações, sugestões de entidades. Mais de 30 entidades devem apresentar sugestões para possíveis alterações, mudanças, atualização, no caso, desse Código Estadual do Meio Ambiente. Como a Suelen disse, já vai para 12 anos de atuação, mas essa legislação é muito dinâmica, as questões ambientais também são muito dinâmicas, a economia é muito dinâmica e a necessidade de se atualizar esse código. Santa Catarina tem uma situação muito diferenciada, porque, por causa do seu relevo e da existência e da sua vegetação, se você fosse aplicar ao pé da letra o Código Nacional, o Código Federal, nós teríamos praticamente a viabilização da maioria das propriedades aqui do Estado. Por isso, Santa Catarina optou por ter um Código Estadual. Existe toda uma polêmica em torno disso, existe até a judicialização disso, porém, como a Suelen disse, é algo que o Estado saiu na frente e criou um marco legal próprio para disciplinar essa questão que, já com 12 anos de atuação, precisa ser revisada. Na época, o Código Ambiental foi presidido, enfim, quem tomou a frente aqui no Parlamento foi o deputado Romildo Titor, do MDB. E esse colegiado, esse grupo de parlamentares que são membros da comissão, eles terão 60 dias que podem ser renováveis por mais 60 para a elaboração dessa nova revisão, né, Marcelo? É um assunto complexo, porque envolve... Exige, né, bastante, né? Vai exigir muito estudo, muito cuidado também, para eventualmente não ter nenhum problema com a legislação federal, mas é algo que os deputados entendem que é necessário por aquilo que a gente já comentou, né, o meio ambiente é dinâmico, a economia é dinâmica e a legislação precisa acompanhar esse dinamismo. E como o Marcelo falou, a questão do relevo de Santa Catarina é muito específica e também a questão do nosso agronegócio, que é muito forte, né, a questão da pecuária aqui em Santa Catarina, da suinocultura, enfim, e tudo isso exige algumas margens de especificações para que as pessoas possam continuar trabalhando dentro, claro, de uma possibilidade de manter o meio ambiente sustentável, né? E Santa Catarina tem uma situação que se difere de outros estados da federação, que é justamente o fato das pequenas propriedades, propriedades geralmente de fundo, de origem familiar. E que se você for colocar o pé da letra, a questão, por exemplo, das encostas, da margem dos rios, essas propriedades ficarão praticamente improdutivas, inviabilizadas do ponto de vista econômico. E como essa é uma situação que só acontece em Santa Catarina praticamente, Paraná tem um pouco disso, se você não fizer uma adaptação, vamos dizer assim, você corre o risco de inviabilizar a economia do Estado. Exatamente. E a sessão ordinária já está quase começando, a gente percebe que já há uma movimentação de alguns parlamentares aqui no plenário, mas eu quero ver com o Marcelo o que está mais ou menos previsto para o dia de hoje, para essa sessão de terça-feira. Se não houver nenhum projeto extra-pauta, nós temos três mensagens de veto que vão ser deliberadas pelo plenário daqui a pouco. São mensagens de vetos parciais, na realidade, são três especificamente. Uma que diz respeito a uma data de comemoração à Semana do Rádio, que é em setembro em Santa Catarina, sobre condecorações da Polícia Militar e também sobre cuidados para a impermeabilização de imóveis. Aliás, de imóveis em imóveis, de sofá e essas coisas, colchão. Esses projetos todos foram sancionados parcialmente pelo Executivo, ou seja, já são lei. Mas o Executivo vetou alguns artigos, alguns pontos específicos. E são esses pontos específicos que vão ser discutidos no plenário daqui a pouco. Um dos casos, por exemplo, esse projeto do deputado Felipe Estevam, que trata dos cuidados obrigatórios nos procedimentos de impermeabilização de bens móveis, sofá, poltrona, colchão, essas coisas, aqui em Santa Catarina. Por que esse projeto foi apresentado? Em 2019, nós tivemos um acidente grave em Curitiba, que durante a limpeza de um sofá em um apartamento em Curitiba, houve uma explosão, uma criança foi arremessada para fora do apartamento, morreu, várias pessoas ficaram feridas. Então, o deputado apresentou esse projeto para deixar mais seguro esse trabalho, só que o Executivo vetou um ponto ali que tratava da fiscalização. E é o que os deputados vão discutir agora à tarde para ver se o Executivo tem razão no veto, ou não, se o veto vai ser mantido ou se vai ser derrubado. Nesse caso, existe uma recomendação pela manutenção do veto, mas a palavra final é do plenário, dos deputados. E se você quiser saber como que ficou a votação desse projeto, que o Marcelo acabou de explicar, e de outros projetos, você pode acompanhar no site da Assembleia, alesc.sc.gov.br, lá na parte da agência as matérias são mais completas, tem também a TVA com os vídeos, a Rádio AL com os áudios, de tudo que é discutido aqui no Parlamento Catarinense, e claro, você pode dar a sua opinião, você pode comentar, curtir e participar das redes sociais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Por hoje a gente fica por aqui, a sessão ordinária começa agora ao vivo, e amanhã a gente volta com mais informações. Até mais!